Música Não sei, não sabe ninguém, porque canto o fado neste tão magoado. De dor e de pranto, e neste tormento, todo o sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma, nos versos que canto. Música Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou a rosas, deu ouro ao sol e prata ao ar. Música Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas, que vou desfiando e choro a cantar. Música E pôs as estrelas no céu, e fez o espaço sem fim, deu a luta aos andorinhas, e deu-me esta voz a mim. Música Música Se canto, não sei o que canto, misto de ventura, saudade e ternura, e talvez, amor. Música Mas sei que cantando, sinto o mesmo quando, se tem um desgosto, e o pranto no rosto, nos deixa melhor. Música Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento, e deu o azul às ondas do mar. Música Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas, que vou desfiando, e choro a cantar. Música Música Fez poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera, e deu-me esta voz a mim. Música Ai, deu-me esta voz a mim. Música 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 Música